Vocês são mais que essenciais, são indispensáveis para o futuro de uma grande nação. Quando eu falo que este é um governo cor-de-rosa, só no ano de 2021, vejam quanto foi investido em mulheres no Brasil, 236 bilhões de reais. Este é o governo Bolsonaro. Quando nós assumimos, nós tínhamos quatro casas da mulher brasileira. Nós estamos entregando para o Brasil agora mais 22 novas casas da mulher brasileira em todos os estados. O presidente da república entregou por meio de decreto para o Brasil, plano nacional de enfrentamento ao assassinato de mulheres. Poucos países no mundo têm um plano nacional de enfrentamento ao assassinato de mulheres.